Lua de setim Feito anjo e querubim Cores do arco-íris Pétalas de rosa Nem sempre são iguais A se desmanchar A se confundir Feito andar no mar E viver assim Só para encontrar Toda poesia em ti Lua de setim Pode ir deitar Que amanhã já vem aí Lua de setim Pode ir deitar Que amanhã já vem aí Lua de setim Olha o meu amor Que já vai longe de mim Sei que ela está Onde eu estou Feito anjo e querubim Cores do arco-íris Pétalas de rosa Nem sempre são iguais A se desmanchar A se confundir Feito andar no mar E viver assim Só para encontrar Toda poesia em ti Lua de setim Pode ir deitar Que amanhã já vem aí Lua de setim Pode ir deitar Que amanhã já vem aí Lua de setim Lua de setim Onde eu estou Váfora Ficou 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto